E aí galera, tubarão na área, o canal pica Das galáxias, galera, trago vocês hoje Mais uma vez, vídeo de Clash Royale O vídeo de hoje tá Monstro Galera, é o seguinte Tô aqui mais uma vez O vídeo de ontem, foi eu ganhando a lendária Hoje novamente eu ganhei outra lendária Galera, como eu coloquei pra vocês Teve atualização, no dia da atualização A Supercell Cirmou de me dar lendária, eu ganhei duas lendárias Nessa conta aqui, e ganhei uma lendária Noutra conta, que eu vou trazer um vídeo amanhã Mostrando pra vocês um deck com essa lendária Então galera, se você ainda não viu O vídeo de ontem, vai tá aí na descrição Dá a passadinha lá, que o vídeo tá top O deck tá mortal, beleza? Eu ganhei esse lendou aqui, Supercell Você tá demais, Supercell Tá ajudando demais o tubarão O que eu fiz? Eu fiz uma alteraçãozinha aqui Eu coloquei o lendou no lugar Dos esqueletinhos, entendeu? Eu não quis tirar aqui as arqueiras Porque nessa arena aqui embaixo Como eu sou level 8, vem muita galera com Tropas aéreas, então a arqueira Ajuda bastante, beleza? Então galera É o seguinte, antes de eu começar a batalha Aqui junto com vocês, eu gostaria de pedir encarecidamente Fazer aquele 3 segundinho Que é... do canal Aqui, 3 segundos de silêncio Pra você se inscrever, deixar o like, compartilhar Beleza? Vamos lá, pedir 3 segundos Vamos lá galera Ha, 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 moleque 3 segundos, rapidão Deixa no comentário aí se você conseguiu Se inscrever e deixar o like, beleza? E outra coisa Quem assistiu o vídeo até o final Deixa assim, hashtag Até o final Dessa moral galera Vou tentar trazer dois decks Aqui, na verdade Duas batalhas com esse deck aqui Ó tubarão, tu só traz golem Claro galera Golem é o melhor tanque do jogo Se você quer subir Quer ter sucesso no jogo Utiliza a golem Que é a melhor carta do jogo Sem dúvida galera A melhor carta do jogo Beleza? Escuta tudo te falando Então vamos fazer o seguinte Vou puxar a batalhazinha aqui E vamos ver que a gente consegue Fazer essa paradinha aqui Vamos lá Ó, tem esse ribauzinho aqui Pra abrir aqui galera E vamos ver aqui Se a gente tiver um sucessozinho Aí a gente pega e abre ele Quem sabe a gente tem uma sortezinha Vamos lá, vamos puxar aqui A batalha aqui Vamos ver se vai ver uns caras porra Do nosso nível aí Pra gente conseguir Tirar uma ondinha Ó, ver um cara acima da gente Aí vou mandar um belezinha pra ele aqui Beleza? Ó, o deck não tem coletor Porque eu acho que esse deck Girava muito rápido Vou jogar logo o golem aqui Infelizmente eu dei azar Dele puxar pra cá Vamos jogar nossa caveirinha aqui Pra ver se ele vem Ai, que burro Dá zero pra ele Veio, veio Beleza Será que ele vai vir no No nosso golem aqui Se levar nossa caveirinha? Não Você é burro cara Que loucura Deve vir no nosso golem galera Se vier no nosso golem aqui Não veio Mas explodiu antes Que que acontece aqui galera Eu tô com três Cartas lendárias nesse deck Eu dei mole ali Era pra mim ter levado Era pra Ih rapaz Era pra ter dado Um relâmpagozão ali Mas vamos jogar o tronco ali Que a gente vai eliminar Aquelas paradazinhas ali Beleza Deixamos somente Umazinha viva ali E conseguimos defender legal Vou deixar ela chegar aqui Pra bater na torre E o que que eu vou preparar aqui? Vou preparar o mega servo galera Quando encher o elixir Pra gente conseguir jogar o golem Lá na frente E depois ver se a gente consegue Combar com o lenhador Beleza? Ó o mega servo Ele jogou O coletor ali Eu vou jogar o meu golem Ele provavelmente Tá com um deck Muito pesado galera Muito pesado mesmo Vamos ver se eu consigo jogar O meu lenhador ali Vou jogar o lenhador Caraca que porra de deck Esse malandro Que isso? Tá querendo trollar o tubarão? Beleza Beleza Vamos levar aquela peca aí Ó Ó o que eu falei com vocês galera Explodiu tudo ali O camarada deu mole Olha isso Já vamos levar a torre dele Vamos levar o coletor Vamos levar tudo galera Mandar um belezinha pra ele aqui Que ele falou um obrigadozinho ali Beleza Opa Encheu tudo ali Agora o que a gente vai fazer? Vamos jogar aqui atrás Nossa arqueirinha aqui Não vamos partir pra três coroas não Vamos com cautela Beleza? Cadê o mago elétrico? Ele tá vindo lá Deixa ele chegar ali Olha o que que eu vou fazer Com as três mosqueteiras dele Toma Toma Tubarão é mau As arqueirinhas bateram ali Vamos ver o que ele vai fazer ali Vamos jogar o mega serrava aqui atrás Ele veio de novo ali Com aquele Gigante esqueleto lá Beleza O que eu vou fazer? Vou botar meu golem aqui Pra tentar trazer aquele gigante esqueleto ali Pra não dar ruim galera Não dá ruim O mago focou no gigante esqueleto Vou vir por trás ali Pra pegar ele Ih rapaz Agora o que que acontece? Vamos jogar o nosso Vamos preparar aqui ó Vamos jogar o dragão Joguei né Vamos preparar aquela Pra cada Aquelas três mosqueteiras ali galera Aquelas três mosqueteiras ali Tá carne de pescoço Joga o tronquinho ali galera 27 segundos Aquela peca não deu em nada galera Muito top O que eu vou fazer? Vou jogar o golem lá na frente lá E vamos lá Ele vai ter que jogar as três mosqueteiras ali O camarada não sabe jogar Entendeu? Levei vantagem em cima disso daí Beleza Relâmpago em cima de tudo E destrói Bonito Show de bola Não destruímos legal Vamos jogar aqui ó Vamos ver ó É eu dei um molezinho ali Porque ia dar ruim galera Se tem tempo ali ó Tipo assim Estou conversando com vocês De uma menosprezada no adversário Entendeu? Mas vamos lá Mandar um bom jogo pro camarada Show de bola Level 9 Destruímos Esse deck é top Mas não pode dar esse vacilo Que eu dei agora no final Vamos abrir esse baú de prata aqui E vamos ver se a gente consegue um sucesso Galera assiste o vídeo até o final E deixa a hashtag até o final Beleza? Para eu saber quem realmente está acompanhando o canal Para eu saber quem realmente está acompanhando o canal aí Bonito mesmo Assistindo até o final Porque a galera só está assistindo dois minutos Eu estou trazendo cada deck top para vocês Então vocês tem que dar uma moralzinha ajudando aí né galera Vamos lá Opa gigante Show de bola Está maneiro Vamos no outro grátis aqui de novo Vamos lá 84 de ouro Bola de fogo E gangue de golem Beleza galera É o seguinte Vou chamar a última batalha aqui Para a gente ver se a gente vai ter sucesso Vamos lá Vamos buscar aqui Então galera Está buscando Está buscando aqui Vamos ver qual vai ser Mandar um bom jogo lá para o camarada Porque vai ser complicado Cara É level 10 Level 10 Vai ser carne de pescoço aqui hein galera Vai ser carne de pescoço E a gente não veio com a carta que a gente queria moleque Mas é difícil Olha isso Cadê o nosso golem Não vem Mas está maneiro Está maneiro Vamos lá Ih que isso rapaz Quer humilhar o tubarão Ela quer barulhar o tubarão Está vendo aí galera Como é as coisas Vamos jogar ali Vamos jogar com tudo ali Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos chegar na torre lá Cadê Chegou na torre Chegou na torre Bonito Moleque Será que ele vai desistir galera Ah vai desistir Não vai ter graça Porra Vem com tudo ali Já tomou ele uma paulada Desistiu da batalha Beleza Vamos com tudo aqui Vamos dar três coroas nele Então já que ele desistiu aqui Vamos jogar nosso golem aqui atrás Eu vou chegar com violência Beleza galera O vídeo de hoje vai ser esse Eu não vou trazer outra batalha Porque senão vai ficar muito grande o vídeo galera Vai ficar muito grande Vou mostrar para vocês aqui Vou fazer o seguinte Essa batalha aqui Eu vou encerrar ela com três coroas E vou puxar outra Essa daqui não valeu não galera Essa daqui não valeu não Vamos com tudo Vamos com tudo Vou puxar outra aqui Deixa eu finalizar logo ela aqui Então a gente Não dá mole aqui Vamos com tudo ali Galera Deixa assim Hashtag Até o final Que eu vou estar ligado Que vocês estão assistindo o vídeo até o final Beleza O que a porra do mega golem foi fazer para lá De ver focar na turma para a gente destruir mais rápido É Mandou lá A carinha filha da mãe estava lá O cara pipocou O cara pipocou para o tubarão Pode ter certeza disso Beleza Vamos com tudo Galera Vou buscar outra batalha rapidão Vou fazer uns cortezinhos aqui Para poder Não ficar muito grande o vídeo Beleza Então galera Está voltando aí Vamos com tudo Vamos lá Vamos com tudo E vamos ver qual vai ser a insanidade aqui Beleza O deck não veio de novo como eu queria Está complicado A supercell não está ajudando Só porque está dando lendária Está abacalhando no deck Está sinistro Vamos lá Vamos com tudo Se encher aqui Rapaz Que isso Já jogou inferno do outro lado lá Não entendi nada Vamos que vamos pelo lado de cá Vamos que vamos pelo lado de cá Porque Não tem condições de enfrentar aquela inferno lá Não rapaz Acho que ele não Vamos jogar logo Coisa ali Vamos preparar um zapzão aqui Um zap não Um tronquinho Vamos preparar um tronco aqui Beleza Preparamos um tronco Beleza Foi de rala ali Ele está com o mago elétrico O camarada vem com tudo Que que é isso rapaz Que que é isso Joga aqui atrás Daqui a nossa Ih rapaz Ele zapou ali tudo Show de bola Está maneiro Ficando resfriado Galera Está ficando resfriado O tubarão está ficando resfriado Vamos lá Vamos com tudo Desculpa aí Galera Essa esfungada Que a gente dá Mas para fazer o que Eu acho que ele errou ali A inferno Galera Vamos jogar nosso gole Aqui atrás Vamos com tranquilidade O cara está jogando inferno O cara está de zoação Porra Está de sacanagem O cara Será que Será que Está de caô Para cima da gente Galera Está de caô Para cima da gente Beleza Vamos jogar o mago elétrico Aqui atrás Vamos ver Vamos preparar o relâmpago Vamos preparar o relâmpago Galera Vamos preparar o relâmpago Vamos lá Vamos jogar na cara dele Ali o relâmpago Está maneiro Galera Infelizmente Eu não estou conseguindo Trazer um deck maneiro Para vocês Que os caras estão de sacanagem Aqui estão zoando Entendeu Primeira batalha foi top Mas essa infelizmente Não foi Beleza Já levamos ali Vamos levar Vamos dar uma 3 coroas nele Para ele largar de ser pilantra Ficar de sacanagem Jogar bagulho sério E vamos que vamos Galera O intuito desse vídeo Aqui é trazer esse deck Esse deck é muito bom Entendeu Você dá para utilizar de boa O Eu sei que dá para dar 3 coroas Mas não vai dar não Dá para utilizar Eu explodio tudo ali na cara dele Dá para utilizar de boa galera De boa mesmo Essa carta lendária Que se você não tiver Tu faz aquilo que eu falei Com vocês Usa o Usa as caveirinhas Volta com as caveirinhas novamente E vai com tudo Beleza galera Então vamos lá Vamos lá Vamos com tudo aqui Vamos jogar Vamos jogar logo em cima aqui Para ver qual vai ser Ele já errou ali Beleza Show de bola Vamos jogar o dragão ali Ele ficou zoando Mas está maneiro galera O vídeo vai ser só isso daí Entendeu Chegou lá na torre lá Vou esperar aqui Vou dar uma Um relâmpago na porra toda aqui Depois Jogar um tronco lá Beleza O cara está zoando Também vou zoar aqui Entendeu 10 segundos Vamos jogar um relâmpago Tá maneiro Zerou aqui Então galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Compartilha o vídeo com amigos de vocês Beleza Conto com o apoio de geral Porra Trazer conteúdo para o YouTube É sinistro Beleza Então estamos juntos Galera Um abração Fui Fui Tchau 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 Tchau